GoPro no chão Mesa de edição Editando vídeo Quantinha pra pagar Mexendo no computador do cliente No i5 Tá bom o dia Cadê? 10GB de memória Tirar esse Linux Colocar um Windows 7 A pedido do cliente Case da GoPro Motoquinha E vamos né Passar a noite Com esses brinquedinhos aqui Ah detalhe Cabo HDMI Que é a saída de vídeo aqui da maquininha nova Estou estreando agora O cliente comprou e nem usou Trouxe aqui pra Pra gente estragar ele Colocando o Windows nele Então vamos estragar ele Vamos colocar o Windows nele Beleza É isso aí Abraço